Será que você sabe usar a palavra show, que é a nossa velha conhecida que a gente usa em português de forma adequada no inglês? E será que você conhece todos os significados que essa palavra tem? Você vai descobrir nesse vídeo, fica aqui comigo. Hello and welcome, eu sou a Karina, esse é o English in Brazil e antes de eu te falar tudo sobre a palavra show, eu tenho um convite muito especial pra você. Você já pensou em fazer 3 dias de imersão na língua inglesa? Pra você realmente saber o que fazer pra obter os melhores resultados em menos tempo, com um direcionamento, um passo a passo, além de salas pra você conversar com os professores do English in Brazil, inclusive por áudio, pra você tirar todas as suas dúvidas em tempo real e além disso conferir 3 grandes lives comigo aqui no YouTube. E tudo isso de graça? Sim, então tudo que você precisa fazer é se cadastrar aqui no link da descrição, que é tudo gratuito, tudo ao vivo, online e é um grande evento de ensino da língua inglesa mesmo. Conteúdos inéditos, aulas que eu nunca compartilhei aqui no YouTube e você vai ter realmente a experiência de estudar seguindo um cronograma comigo, você vai se sentir muito transformado depois desses 3 dias de imersão. Então eu te espero aqui no YouTube a partir de amanhã, vai começar amanhã e eu tô super ansiosa. Te espero, começa amanhã. Então vamos falar sobre a palavra show. Você conhece a palavra, óbvio, porque a gente usa em português inclusive desde o tempo do show da Xuxa, né? Mas talvez uma coisa que você não saiba é que você não diz quando algo é legal assim, tipo, ah que show, você não fala em inglês that show, apenas que show ser uma palavra da língua inglesa, tá? Você não pode dizer, ah that show, não funciona. Você vai dizer, that's cool, that's awesome, that's interesting, that's nice, mas não that show, porque o show não funciona nessa expressão de, ah que show, não funciona, tá bom? Então usa uma dessas outras opções. That's nice. E além disso, muitas pessoas vão achar que a palavra show serve somente pra identificar grandes performances musicais, tipo, o show do Guns N' Roses no Brasil, ou então o show do Sandy Júnior, ou o show da, sei lá quem. Na verdade, no inglês a gente tem palavras diferentes pra falar sobre esses performances musicais. Então a gente tem a palavra show, concert e gig também. Vamos ver o que cada uma delas significa. Quando a gente tá falando de uma grande performance musical, normalmente a gente vai usar a palavra concert. Concert. Eu fui ao Rock in Rio e eu assisti ao show do Metallica. O show da Lady Gaga foi incrível. Eu tô indo pra um show hoje à noite. Infelizmente, essa não é uma realidade de pandemia, né? Mas quando passar, Eu estou indo a um show hoje à noite. Ah, como eu queria estar viva pra ter visto um show do Queen com o Freddie Mercury, tá? Então concert, essas grandes performances musicais. Mas informalmente, quando não é um show tão grande, ou quando não é um artista tão conhecido, uma coisa menor, a gente pode usar a palavra gig. Gig. So, a jazz gig, a stand-up comedy gig, a bar gig. Então shows de barzinho, a gente pode usar essa palavra gig. Já conhecia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. My band's first gig was in a pub. Então, o primeiro show da minha banda foi em um pub. I didn't laugh much at his comedy gig. Eu não ri muito no show de comédia dele. Até aí tudo bem, mas e então quando é que eu uso a palavra show? Olha, na verdade a palavra show, ela é muito mais versátil do que concert ou gig. A gente usa show, por exemplo, pra outros tipos de entretenimento também, como na TV, no teatro, no rádio. So, a TV show, a radio show, a YouTube show. So, we can use show. Essa questão do show que muitas pessoas acabam não usando em inglês. Você pode dizer que you like that TV show. Você gosta daquele show da TV. Então aí é que tá a questão. Eu posso te perguntar, por exemplo, what's your favorite show? Se a gente tá falando de TV, você já vai entender que é um programa de TV. Não um show de TV, não é um show de música, não é um show, entendeu? Eu posso falar, what's your favorite show? Ou TV show, mas eu posso inclusive só falar, what's your favorite show? E a gente pode falar, well, I love how I met your mother. Que é uma série, que é um show. I went to a gallery to see an independent art show. Eu fui a uma galeria pra ver uma exposição, ó, de arte numa galeria independente, né? Então, show aqui já significa exposição de arte. The band's playing a live show on TV tonight. Então a banda tá tocando em um show ao vivo na TV hoje, tá vendo? Aqui o show no sentido de concert. Então tá vendo? Show tem muito mais significado, muito mais variedade de usos do que concert ou gig. Então por isso é tão importante que a gente saiba que show pode significar tudo isso. Porque se alguém fala art show, você pode usar um show de música e arte ao mesmo tempo. Como assim? Não, é uma exposição. Show significa isso também. Então é bom a gente ficar atento. Mas show também tem outros usos em conjunto com outras palavras. Por exemplo, a expressão on show. O que significa on show? Her panties will be on show tonight at the gallery. On show, a mostra. Então as pinturas dela estarão à mostra hoje à noite na galeria, tá? Então on show, a mostra. Uma outra expressão legal é for show. For show. Então eu não vou falar o significado, tenta descobrir pela frase. He can't play the guitar, but he has one just for show. O que que isso quer dizer? Ele não sabe tocar guitarra, mas ele tem um só pra impressionar. Just for show. Então for show tem esse sentido de pra impressionar. To steal the show. Roubar o show. To steal the show. O que que será que isso significa? The story was about the family, but the dog stole the show. Significa que a história era sobre a família, mas o cachorro roubou o show. Que a gente traduziria como roubou a cena. To steal the show. Roubar a cena. E também a expressão go to show. Por exemplo, this video goes to show that the word show has lots of meanings. This video goes to show. Como assim? Então esse vídeo serve pra mostrar. Então to go to show significa que serve pra mostrar. Just goes to show. You'll never know. E vale lembrar que show também é um verbo, né? Que significa mostrar, apontar, indicar, apresentar. Enfim, tem vários significados. Vamos ver alguns exemplos aqui. Let me show you the many uses of the verb to show. Let me show you. Deixa eu te mostrar. Aqui show significa mostrar. Então deixa eu te mostrar os vários e diversos usos do verbo mostrar. Show. This map shows the whole city. Esse mapa apresenta, mostra toda a cidade. Studies show that the more you study, the more you learn. Estudos apresentam, estudos mostram, indicam que quanto mais você estuda, mais você aprende. Também existem alguns phrasal verbs como to show up, que significa aparecer. Por exemplo, no one showed up tonight. Ninguém apareceu aqui hoje à noite. To show off, que é se exibir. So he's a show off. Ele é super exibido. Stop showing off. Para de se aparecer, de aparecer, de querer aparecer. To show around, que significa apresentar ou mostrar um lugar novo. Por exemplo, welcome to my new home. Let me show you around. Bem-vindo aqui à minha casa. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar a casa. Então, to show around tem esse significado. Enfim, show é um verbo muito, muito versátil, muito mais versátil que talvez você imaginava. Então, me conta se você conhecia todos esses usos do verbo show. Nunca peço isso, mas se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha e um comentário. Se inscreve aqui no English in Brazil para você mostrar para o YouTube que o meu conteúdo é relevante. Que essas métricas são importantes aqui para fazer o canal se manter vivo. E a gente se vê a partir de amanhã na English in Brazil Experience. Vai ser realmente uma experience, uma experiência incrível. E eu tô prometendo porque vai ser legal mesmo. Você vai se surpreender, você vai curtir demais. E é de graça, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri